Tem uma gente apaixonada aí, cara. Adoram a Maria com o seu Zé, da barraca da porção lá. É o amor, o Zé do Camargo e o Luciano. Faltando dois minutos para as 23 horas desta sexta-feira, 22 de junho de 2018, festa do Padroeiro Sanzão Batista. Cidade de Jandar do Sul, Paraná, Brasil. Cidade de Jandar do Sul, Paraná, Brasil. Eu não vou lembrar que sou louco com você Tô maluco pra te ver Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar sem você Tuda saudade, você pode sentir Tuda saudade, eu não vou lembrar Eu não vou lembrar você Eu não vou lembrar, você é a doce de mel Tuda saudade, eu não vou lembrar Eu não vou lembrar, você é a doce de mel Minha alegria, meu posto de fã Minha fantasia, as Rugby e Sua Calidade E o seu apaixonado de amanteça é O meu cidadão vem consequente O caso contrário é o que ele tem É o amor E o meu convite é o meu Deixar assim no dia Vai esquecer de você Vai esquecer de mim Faz eu entender que a vida é feita para viver É o amor E o meu convite é o seu No meu coração E o meu convite é o seu Que pelo tempo é que a vida é nada sem você Adeus! A vida não vai vir a seu José Aquele abraço! Aquele abraço! A vida não vai vir a seu José